TFT tem Rakim como vice-campeão, Mundial de Street Fighter tem Brasileiro confirmado, Rapper MC de dublador de LoL, Mundial de Soul Calibur também conta com jogador brasileiro e Nova Caster entra para a equipe de Rainbow Six Siege. Essas são as notícias do Panorama de hoje. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Nerd de Engenheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um Panorama e Esportes, o quadro que traz para vocês as notícias mais importantes de esportes do mundo inteiro para você aí de casa. Começando no mundo do MOBA, TFT traz novidades com Rafael Rakim, da Team Liquid, que avançou para a etapa final do torneio de Team Fight Tactics, no torneio Rise of the Elements Invitational. Rakim conseguiu ficar na segunda colocação em seu grupo e passou nesta última quinta-feira para a disputa do primeiro lugar. Infelizmente, no começo da noite da última quinta-feira, Rafael Rakim anunciou em seu Twitter que não conseguiu vencer o torneio, porém fez uma ótima campanha e teve a grande oportunidade de ser brasileiro vice-campeão. O brasileiro Fael Zenit, campeão do Treta Championship 2019, venceu o peruano Gonzalo Picoro no Street Fighter V, agora na final latino-americana da Capcom Pro Tour 2019, e garantiu seu lugar na Capcom Cup 2019. Dessa forma, Zenit garantiu sua vaga no Mundial de Street Fighter V, que acontecerá entre os dias 13 e 15 de dezembro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Boa sorte pra você lá em Los Angeles, Zenit! Na noite desta terça-feira, dia 29, foi anunciado que o rapper brasileiro Emicida entrou em mais uma parceria com a Riot Games, e será a nova voz do personagem Echo, para a skin True Damage. O rapper já fez outras parcerias com a empresa, como quando ele estava na abertura do CBLOL de 2018. E aí, gostou da nomeação dele como dublador? Voltando ao mundo da luta, o Brasil será representado por Miura no Soul Calibur 6 World Invitational. Rodrigo Miura conquistou sua vaga no Mundial da desenvolvedora Project Soul, e disputará contra outros 80 participantes, em busca do prêmio de 25 mil dólares. As partidas começam dia 2 de novembro, em Las Vegas, na Arena HyperX e Sports. Lembrando que Miura disputou a EVO 2019 no mesmo jogo, e agora tem toda a nossa torcida no World Invitational. Boa sorte! Agora, falando de Rainbow Six, a Vicky será a primeira mulher na história do R6 a cumprir a função de comentarista em mundiais. Ela estará ao lado do Cap, Meligeni e Retalha, cobrindo os jogos presenciais da Pro League, que acontecerá em Tokonami, no Japão. Vicky já tem experiência na área, participando de transmissões da Super Liga Feminina, da Série B do Brasileirão, DreamHack Montreal, do Minor de Las Vegas e das qualificatórias para o Major de Rally. E agora, sua estreia está marcada para a Pro League Japão. Seja muito bem-vinda, Vicky! E vamos juntos torcer pela NIP e pela Faze neste Mundial. Estas foram as notícias do Panorama de hoje. Temos muitos brasileiros nos representando em mundiais, não é verdade? Inclusive, agora no Japão, a sua torcida está indo para qual time? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Deixe o like no vídeo para apoiar o nosso quadro e se inscreva no canal para receber sempre dicas e notícias do mundo de esportes. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. E como sempre, aqui é o Nerd Dinheiro, fique com Deus e a gente se vê, é claro, no Rainbow Six. Pro Siege!